Estamos em Braslândia em visita aqui com o Ranieri, coordenador do restaurante comunitário de Braslândia. É com muita alegria que a gente vê o trabalho realizado pelo Ranieri e pela comunidade aqui, propiciando aos moradores de Braslândia a possibilidade de ter um belo almoço a apenas um real. É com dedicação e com trabalho sério, como feito pelo Ranieri, pela nossa querida deputada Suda Parage, que tem a relação com o Ranieri, pelo nosso secretário, professor Paco, é que juntos possamos dar continuidade a esse trabalho importante de alto alcance social, que é propiciar a limitação subsidiada aos moradores da nossa querida Braslândia. Estou aqui também com o Som, morador de Braslândia, com o Deuzinho Farias, com o Joãozinho do Sem Terra, com a Cleusa aqui do assentamento do Vendinha, com o nosso Assis do KRT, no transporte complementar, com a Joelma, com a Lindalva, todos aqui juntos para valorizar o grande trabalho que o Ranieri tem feito aqui em Braslândia, na administração do restaurante Comunicado. Parabéns, o Ranieri!